No vídeo de hoje eu trago pra vocês o Gram Piano XXL da Audiolatry, um instrumento virtual muito bonito, um piano com uma sonoridade de instrumento virtual pago mesmo e obviamente que eu estou falando isso porque é um plugin gratuito, um piano com essa qualidade gratuito é muito difícil de encontrar e é claro, se é bom e é gratuito eu não poderia deixar de trazer aqui no canal pra vocês Quer conhecer o Gram Piano XXL da Audiolatry e aprender a baixar, instalar e utilizar? Então vem comigo que eu vou te mostrar Já tá sabendo da Black November do canal Grave Você Mesmo? Não? Eu tô disponibilizando o Grave Você Mesmo a sua música, mais o Grave Você Mesmo o seu clipe, mais um brinde com 3 workshops completos ou seja, você vai acompanhar o processo de produção de 3 músicas Tudo isso por R$89,90, o valor mais baixo que eu já coloquei em todo o meu material aqui no canal Gostou dessa oportunidade? Quer ter todo esse conteúdo vitalício pra você estudar quando quiser? Então aproveita esse desconto aí de 70% no primeiro link que tá na descrição E pra galera que já tem o Grave Você Mesmo a sua música, também tem um desconto especial Somente no Grave Você Mesmo o seu clipe, mais os 3 workshops Por apenas R$49,90 você leva o meu curso de videoclipes e mais os 3 workshops Caso você já tenha o curso de produção musical Aproveita essa oportunidade, os links estão aqui na descrição pela plataforma Hotmart E a gente se vê nos cursos Até lá! E eu já tô aqui no site da Audiolotry, na aba do Grand Piano XXL, tá? Esse link tá aqui na descrição pra você entrar aqui e fazer os passos que eu vou ensinar aqui Pra você garantir esse plugin, você precisa clicar aqui em Free Download, tá? Clicando aqui, ele funciona, lembrando que ele funciona pra Windows e pra Mac, tá? Você vai colocar aqui o valor de 0, tá? E colocar Eu Quero Isso E aí, é só você colocar o seu e-mail Vou colocar o meu aqui E escrever e clicar aqui, na verdade, em Obter, tá? Vai dizer aqui que você não é um robô, né? Fazendo a seleção aqui E é bem chatinho isso, né? Mas é necessário, então Vamos fazer, seguir esses passos aqui E aí, ele vai liberar pra você aqui, ó Clicando em View Content Ele vai liberar o download pra Mac ou pra Windows Eu vou baixar pra Mac Você baixa o que for referente ao seu sistema aí, tá? Vou baixar a versão VST3 pra Mac aqui E, em seguida, a gente já vai fazer a instalação E, consequentemente, os testes, beleza? Vamos aguardar ele fazer o download E com o download concluído, vamos à instalação, tá? Você tem aqui, ó A pasta Instruments E o arquivo VST3 No Mac, você precisa arrastar isso Pra dentro de Macintosh HD Biblioteca Áudio Plugins VST3, tá? E, no caso do Windows Você vai ter que arrastar pra dentro de Unidade C Arquivos de Programas VST Plugins Feito isso O plugin já tá pronto pra ser executado A gente só vai abrir a nossa DAW No caso aqui, eu uso o Reaper Ele vai reconhecer aqui, ó O Grand Piano XXL E a gente já vai conseguir utilizar Bora testar? E antes da gente fazer os testes no plugin Eu queria te pedir um favorzão Me siga nas minhas redes sociais Aqui embaixo na descrição Você tem o meu Instagram O Instagram do Grave Você Mesmo Também tem o TikTok do Grave Você Mesmo O Facebook do Grave Você Mesmo E também tem um grupo no Telegram Com mais de 1.300 produtores Que se ajudam diariamente É um grupo gratuito Bem legal E eu conto com você Por lá também Aproveita essa oportunidade aí Me segue porque rola Conteúdo exclusivo Em todas essas plataformas Eu espero vocês lá Beleza? E esse aqui É o Grand Piano XXL Cara Esse carinha aqui, ó Ele conta com Um filtro, tá? Onde você escolhe Low Pass Ou High Pass Reverb Trêmulo Onde você configura O Speed E o Depth Do Trêmulo Envelope Onde você configura O Attack Release Do Piano Case E o Gain Que é o ganho, né? E olha só Que som Bacana A gente tem nesse piano Se liga só Cara Que som Lindo de piano Que você tem Com Grand Piano XL Você tem realmente Um somzão De Grand Piano Vale muito a pena Diminuir um pouco O ganho aqui Muito bonito o som, né, cara? Um timbre Realmente lindo Vamos colocar um pouquinho De reverb Vamos ver como é Que ele soa Com o reverb Aqui do plugin Bem bonito mesmo, né, cara? Você tem um som Mais ambiente Um som mais de sala Um reverb Que já é bem bacana Você não precisa Nem adicionar Um reverb adicional Nele Que o reverb Que vem com ele Já é bem interessante Um plugin muito bonito Que com certeza É uma excelente opção Gratuita Para quem não tem Um bom piano Para gravar Em casa, né? Mas eu quero saber Também a sua opinião Me diz aí O que você achou Desse plugin Do Grand Piano? Curtiu? Vai baixar? Vai instalar? Vai utilizar? A sua opinião É muito importante Para que eu continue Trazendo um conteúdo Relevante aqui para o canal Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar O seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder Nenhuma novidade Aproveite também E torne-se membro Do canal Por apenas R$6,99 por mês Você se torna membro E tem acesso A vários benefícios exclusivos E você também pode Colaborar com o canal Através do Pix Que está na descrição Ou clicando no botão Valeu Demais Que está aqui embaixo Do vídeo E deixando qualquer valor Qualquer quantia É muito importante Para manter esse canal De pé Porque fazer vídeo Para o YouTube Todo dia Não é fácil não Beleza? Muito obrigado Por todo o apoio De vocês aí Eu sou o Romulo Carvalho E vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau